Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje aí vamos falar sobre o pré-aniversário e o que vai chegar antes do aniversário em si, beleza? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada sobre o quinto aniversário no Dragon Ball Legends, beleza? Então vamos falar aqui do pré-aniversário, lembrando aí que a data do aniversário é esse mês agora que vai entrar, mês de maio Galera, todas as novidades do aniversário você acompanha aqui, então se inscreve aí Depois eu vou fazer um vídeo falando a data certinha, as novidades que possivelmente pode chegar no aniversário, essas coisas, beleza? Então se inscreve no canal pra você não perder Mas agora vamos falar do pré-aniversário, que é o que a Bandai mais faz pra gente se ferrar Porque ela vai trazer praticamente todos os personagens que já teve no jogo pra gente sumonar Vai ser tipo isso, elas vão trazer banners que já veio, entendeu? Vai voltar vários banners, por exemplo Eu acredito que volte pela primeira vez aí o banner do Gohan Sim, o Gohan Beast, provavelmente vai voltar aí antes do aniversário pra fazer a gente gastar cristais Deve voltar o banner do Hit Ultra, também deve voltar Deve voltar também o banner do 17LF Então eu acho que eles vão voltar com tudo, mano, entendeu? Então eu acho que eles vão trazer muitos personagens aí, antigos do jogo Que muita gente gosta, por exemplo, o Gohan Beast, que nunca voltou ainda Ele deve voltar aí pra fazer a galera gastar cristais, mano, entendeu? Então é a chance de quem não pegou os personagens Mas também é uma coisa muito vacilo da Bandai, né mano? Porque elas demoram pra voltar os personagens, aí volta logo antes do aniversário Uma semana antes do aniversário, deve voltar aí, duas semanas e aí é complicado Lembrando aí também que tem o Kid Buu Ultra chegando amanhã Então muita gente vai se sumonar no Kid Buu Ultra E fora os outros banners que a Bandai deve trazer aí de volta pra fazer a galera se sumonar Enfim, é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho E comenta aí quem é o personagem que você tá esperando que volte aí pra você se sumonar, mano Valeu, até a próxima, é nóis! Tchau!